Senhores e senhores, mais um capítulo foi escrito pelas vossas mãos sujas. O vermelho do meu sangue não se mistura com a vossa brancura, nem com a vossa brancada, da Bíblia, do boi, da bala amarga. Não tem cura minha afetividade, não tem cunha que me tire essa vontade, não tem golpe que lhes dê imunidade, não, não vai ter piedade, pras vossas majestades vai ter paredão, pagarão lágrima por lágrima à vista, sem prestação o senhor, o capataz, o capitão, e nem tenta comparar a ústra com o marighello. Eu já cansei dessa balela de só defender política de cotas quando é pra superlotar as vossas celas. Chega, chega de sinhás, marcelas, rica, recatada, recalcada, podre padrão, cinderela. Se elas são do lar, eu sou da vida. Luana, Elizabeth e Cláudia, jamais esquecidas. Não reconhecerei vossas ordens enquanto só progridem cidadãos de bens. A minha gente passa fome, continua refém. Em nome de quem? Do vosso amém? Nem vem que não tem. Não mais, não troco meus ideais, meus direitos fundamentais, absolutos. Enquanto vossas excelências escrevem, eu luto, ela luta, nós lutamos. 100% desse mundo foi nós, as puta que criamos. Então que fique registrada a nossa força, a nossa fala. Cada gota derramada vai ser vingada, vai ser cobrada, caçada, capada. Cada gota derramada por essa gente, armada, fardada, desalmada e mal amada. Cada filho, filha arrancada, cada dor apertada, apagada das suas páginas, ocultada pela sua hipocrisia. Ria, ria enquanto pode, ria enquanto a gente não explode tudo o que tiver ao seu redor. A Casa Grande, a Rede Globo, a Record, o Morumbi, o Itaim Bibi, o seu eterno mimimi. A universidade, a mentalidade branca, o feminicídio que o machismo banca. A direita que avança, a esquerda das alianças. O lado mais alto da balança e a perpetuação da herança colonial, patriarcal, eurocentrada e ocidental. As suas caravelas, as suas telenovelas, heteronormativas. A sua concentração que diminui as nossas expectativas. E depois que a gente explodir, é a gente que vai rir. E festejar, brindar, dançar. Não adianta se desculpar, admitir, se redimir, implorar. Porque a gente vai vingar. A gente vai vingar.